Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui falando sobre a linguagem C e a biblioteca Alegro 4. Aqui a gente vai trabalhar com o mouse, né? Vamos estar aprendendo aí como mexer com isso. E vou instalar aqui o InstallMouse e para poder exibir ele a gente vai utilizar a função ShowMouse. A gente coloca aqui um parâmetro que é a janela onde vai exibir, né? No caso aqui é a Screen. Vou colocar um atraso de 10 milissegundos e vamos estar apagando aí a nossa Screen, a nossa janela. Aqui vai dar um probleminha, o mouse não vai aparecer no programa de captura aqui, né? Mas dá para ver que ele está saindo por ali. Belezinha, de qualquer forma a gente vai fazer outros testes e vamos estar corrigindo isso. Aqui no computador ele está normal, né? Está parecendo normal. Só na captura que ele não aparece. Vamos fazer o esqueminha dos bitmaps, né? Do nosso Buffer. Aqui a gente cria um bitmap, Create Underlight Bitmap. Coloca aqui o tamanho, no caso aqui é o tamanho total da janela ali, 600 por 600. E ao invés de exibir o ponteirinho na Screen, a gente vai exibir ele no nosso Buffer. Vamos utilizar a função DrawSprite para poder desenhar o Buffer na Screen. Posição X0, Y0 e vamos apagar o Buffer. Dessa forma ele vai aparecer. Joia, joia! Agora sim, está funcionando direitinho a captura também. Porque as atualizações ficavam sendo muito rápidas, né? E o programinha aqui não conseguia captar. Agora a gente vai utilizar o TextPrintF e X para poder exibir a posição do mouse, né? A gente coloca aqui o Buffer, onde vai ser exibido o nosso texto. A fonte, no caso aqui é padrão, é uma constante. 200 por 200 é um valor qualquer aí, vou colocar em uma cor qualquer também. Sem transparência, vamos exibir aqui o MX e a variável lá na frente, né? MY e a variável. Para isso a gente vai utilizar a constante mouse underline X e mouse underline Y. Essas são constantes que vão retornar a posição do mouse para a gente. E está aí na tela os valores sendo exibidos, né? Na nossa janela ali, ó. Posição 00, mais ou menos ali. E lá embaixo a posição máxima, né? Que é 600 por 600. Bacaninha, né? Dessa forma a gente pode estar encontrando aí a posição do mouse. Agora a gente pode utilizar os nossos próprios ponteiros, né? Utilizando este recurso. Então vamos utilizar ali o nosso ponteiro. Vamos criar aqui um bitmap chamado ponteiro mesmo. Load underline bitmap. Vamos colocar aqui o nosso arquivo, a nossa imagem, né? Ponteiro.bmp. Que a gente viu ali no Pint. Enquanto ele ainda está liberado pela Microsoft. E aí... Aqui a gente criou, a gente tem que destruir, né? Aqui destrói. Underline bitmap. Não precisava destruir o buffer porque o mouse show já fazia isso. Agora como ele não faz, a gente vai ter que destruir o buffer também. Vamos utilizar aqui o draw sprite. Pra poder transferir o nosso ponteiro, né? Pro buffer. E do buffer vai pra screen. A gente vai utilizar aqui o mouse underline x pra posição x. E mouse underline y, né? As constantes aí. Vai retornar a posição do mouse. E a gente pode estar movimentando a nossa imagem, né? Nosso ponteiro. Animado. Dessa forma a gente pode colocar um alvo. Fazer qualquer... utilizar qualquer imagem como mouse. Beleza. Agora vamos utilizar uma outra constante. Constante porque ela já vem junto com a função. Se você tirar a função vai dar erro. É a mouse B. Vou colocar aqui mouse click. E ela vai reconhecer quando você clicou à esquerda. Ou clique da direita. Ou clique do centro, né? No mouse. Dessa forma a gente pode estar ativando ou utilizando... Essas funções aí nos nossos programas. Bacaninha. Bem simples, né? Colocar aqui. Ela vai retornar um. Se for... Se foi clicado à esquerda. Dois. Se foi clicado à direita. E quatro. Se foi clicado no centro. Beleza. Vou remover. Agora a gente vai habilitar esse x aqui, né? Se sempre apertou esc pra sair. Agora a gente vai ter o botãozinho lá do close. Close. Button. A gente coloca aqui. Set. Underline. Close. Underline. Button. Underline. Callback. Ele vai retornar alguma coisa aí. No caso ele vai chamar uma função. Vamos criar uma função. E ela vai se encarregar de fechar, né? Porque aí a pessoa pode escolher o botão pra fazer outras coisas. Acho que pensar ela assim. Vou criar uma função chamada. Sair. Underline. Alegro. Ela tem que ser tipo void. E uma variável ali chamada. Sair. Vou dar uma modificada aqui no nosso while. E agora ele vai esperar que o sair seja zero, né? No caso ali, exclamação é a mesma coisa que ser igual a zero. Enquanto for zero, ele vai ficar no programa. Agora o exc. Quando for pressionado o exc, o sair passa a ser um. E o programa fecha. Beleza. Agora vamos substituir a função aqui pela nossa função lá em cima, né? Alegro. Sair. Underline. Alegro. E o que a nossa função vai fazer? Ela vai passar o sair pra um. Dessa forma fecha também o programa. Então a gente vai poder fechar com o exc. E fechar com o botãozinho x ali, né? O botãozinho de fechar da janela. Ele pode ou não ser utilizado, né? Pra finalizar aqui com segurança a nossa função, a gente usa o end of function. Só colocar o nome da função ali e vamos testar. Ó, o nosso x já está funcionando. Quando for menor que zero, o x ou z, o nosso mouse desaparecer, né? Pra não ficar dando ponteirinha ali. Bom, tá aqui, né? O nosso programinha, nosso sistema de mouse, nosso sistema de fechar o programa. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Faça bom o uso dessas funções. E até a próxima aí, galera. Quem gostou dá um like. Inscrevam-se no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!